Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Glauça Lemos e estamos iniciando o ano de 2019 com uma nova playlist que eu estou organizando aqui no meu canal do YouTube que é ensinando a todos vocês a como desenvolver uma aplicação TodoList com o VueJS2 tem sido um pedido constante de algumas pessoas que assistem ao meu canal de explicar um pouco mais sobre o VueJS então resolvi e decidi desenvolver esse tutorial explicando porque todo mundo quando está aprendendo um novo framework sente a necessidade de aprender a desenvolver uma aplicação e geralmente sempre é a primeira aplicação quando alguém está procurando estudar um novo framework ou seja, Angular, React ou até mesmo Vue é começando aí com um TodoList Bom, só fazendo um resumo de quem sou eu para quem ainda não me conhece eu me chamo Glauça Lemos, sou desenvolvedora de software atualmente eu estou atuando como Microsoft MVP em Develop Technologies especificamente voltado mais para linguagens Open Source especificamente JavaScript, Node.js, frameworks como Angular, React, Frontend Web mas nada que me impeça de falar também sobre Python, Ruby e outras linguagens Open Source independente de linguagens que eu atuo, sou desenvolvedora, eu falo sempre isso nas minhas palestras acho que é importante sinalizar isso além de ser Microsoft MVP, eu também sou tech speaker e voluntária da organização Who Makes Code que é uma comunidade voltada para ajudar a ingressar meninas na área de tecnologia e aquelas meninas também que sejam entusiastas na área de tecnologia é uma comunidade muito bonita, muito unida parece com uma grande família e tendo aí como a criadora a grande Síndia Zanoni para quem não conhece, peço que procurem a respeito ajude-nos também a gente tem feito uns trabalhos bem legais entre eles ajudando a ter cursos de inglês por exemplo, voltada para a área de business na área de tecnologia então procurem saber um pouco mais sobre o programa Who Makes Code também sou com a fundadora do Codes in Rio que é uma meetup que a gente organiza aqui no Rio de Janeiro em conjunto com o Rafael Cruz, com o Thiago Castro nós estamos aí com a terceira, a segunda maior meetup do Rio de Janeiro com em torno de quase 4 mil membros é uma meetup mais generalista então a gente não só fala sobre desenvolvimento mas a gente fala de outros temas sobre infraestrutura, data science, cloud desenvolvimento mobile, metodologias ágeis e aí por aí vai bom, vocês podem ver também aqui alguns canais que vocês podem estar encontrando podem estar me dando um follow lá no GitHub vocês podem estar me seguindo também lá no Twitter de vez em quando eu posto umas novidades umas dicas bem legais lá na minha conta do Twitter embora muita gente aqui não tem costume de usar o Twitter mas eu tenho usado bastante quem sentir a vontade pode me adicionar também no LinkedIn e o meu site técnico que é o Code for Coders bom, o que a gente vai estar abordando nesse tutorial primeiramente eu vou estar fazendo uma breve introdução sobre Vue.js muita gente escuta falar sobre Vue mas de fato nunca trabalhou com Vue então acaba achando que é mais um framework de mercado não sabe do diferencial que esse framework tem a potencialização que esse framework tem vou estar falando alguns conceitos básicos sobre Vue eu não vou me aprofundar em cada característica do Vue porque o objetivo desse curso não é simplesmente ensinar o Vue mas ensinar a desenvolver uma aplicação em Vue por isso que eu vou estar indicando os pré-requisitos para poder estar seguindo com esse tutorial e durante o desenvolvimento dessa aplicação vou estar explicando alguns conceitos de Spark Application como 5Page Application e introduçãozinha bem de leve uma pincelada sobre Vue Router para poder estar explicando para todos vocês e enfim o desenvolvimento de uma aplicação lembrando que não é um treinamento um tutorial voltado para ensinar sobre o Vue assim como eu fiz com o TypeScript é um tutorial para explicar como desenvolver um todo list em Vue.js bom, mas e aí Glaucio o que eu vou precisar saber para realizar o tutorial? como eu falei com vocês vou até já mostrar aqui para vocês ter noções de HTML e CSS então estou disponibilizando aqui o link todos os links disponíveis aqui são cursos totalmente gratuitos e disponíveis no YouTube por exemplo, esse primeiro curso aqui que é o curso de HTML5 completo que é do curso de vídeo inclusive do Gustavo Guanabara que é um dos excelentes professores aí da internet recomendo fazer o curso de HTML e CSS dele tem noções de JavaScript acho que 90% dos desenvolvedores tanto front quanto back-end conhece o Rodrigo Branas então super recomendo esse curso do Rodrigo Branas ele não aprofunda em aspectos tão deep do JavaScript mas coisas que de fato você vai precisar usar no dia a dia no JavaScript então recomendo dar uma olhada nessa playlist dele e tem um curso, esse sim ele explica cada palavrinha reservada ali do Vue.js que é o Vue.js 2.0 do Hugo Luiz eu recomendo fazer esse curso dele antes para depois prosseguir aqui com esse meu tutorial caso vocês queiram saber mais detalhes a respeito do que foi falado aqui vou até abrir aqui o Chrome todo o código já está desenvolvido lá no meu repositório do GitHub deixa eu só mostrar aqui beleza, aqui então todo o código desenvolvido já está aqui já está disponível aqui peço que vocês deem uma olhada no código de conduta enfim aqui está os links dos cursos que vocês precisam para ter um pré-requisito o conteúdo dos vídeos do tutorial a cada vídeo que eu for postando eu vou atualizando essa lista e como testar a aplicação localmente de fato já está tudo prontinho para todos vocês aí bom, o que eu vou precisar para desenvolver no tutorial então a gente vai estar usando o Visual Studio Code o Node.js a gente precisa dele para poder claro, baixar alguns pacotes inclusive o Vue.js a gente vai usar o Selay do Vue.js eu vou estar explicando para vocês como é que a gente faz a instalação dele e o UISemantic que é um template é um template mais lindo em vez de usar o Bootstrap a gente vai estar usando o UISemantic e o Yarn embora eu poderia estar usando o NPM mas para quem já conhece um pouco do Vue sabe que o Yarn é bem mais utilizado em projetos em Vue então caso vocês queiram baixar todos esses recursos que nós iremos utilizar durante o desenvolvimento está todos os links aqui inclusive o Node.js está na sua versão 10 se você tiver com a versão 6 eu peço que atualize pelo menos para a versão acima da versão 8 aqui no Vue.js 2 aqui não tem o link ele não é um você não baixa não faz download do Vue.js você baixa ele através do Yarn é o que a gente vai estar fazendo ou através do NPM instalando ele de maneira global e outro carinha também que eu esqueci de mencionar que a gente vai estar usando é o Switch Hat Hallet Package o que seria ele? deixa eu só mostrar aqui para vocês ele seria aqueles pop-ups bem legais para poder estar mostrando na nossa aplicação eu andei experimentando e brincando um pouco com ele durante o desenvolvimento desse tutorial gostei então acho que vale super a pena a gente estar trabalhando um pouquinho com ele também então a gente vai estar aprendendo bastante coisa diferente bom a final então a gente vai começar agora a nossa parte de pequena introdução sobre Vue.js o que seria o Vue.js o Vue.js o Vue.js é um framework muito popular do JavaScript ele possui um código aberto e é focado em desenvolver interfaces com o usuário de fato realmente é que eu não tenho aqui um link para mostrar para vocês mas outro dia eu vi num site e de fato realmente o Vue.js ele vem ganhando mais adeptos pela facilidade e a rapidez de desenvolvimento que você tem com ele comparado com o Angular por exemplo tem gente que tem uma eu particularmente não tenho mas tem tem muitos desenvolvedores front-end que tem uma certa dificuldade para trabalhar com o Angular por conta do TypeScript então acaba deixando de lado a opção ser o Angular ou o React que você ele não é um framework mas por ser uma biblioteca JavaScript a linha de aprendizagem do React é bem é bem difícil né e já o Vue.js ele tem a mescla do HTML do CSS do JavaScript claro usando ali as suas palavras reservadas do Vue.js que é o Vue.onModel deu Vue.onKeyup e assim por diante então acaba ganhando bastante tem se tornado bastante o lado positivo do Vue.js é que ele facilita a integração com outras bibliotecas JavaScript isso é importante mencionar que por exemplo eu estava trabalhando numa migração de sistema de Angular para Vue numa empresa que eu estava atuando até um tempinho atrás e o projeto foi todo desenvolvido em Angular com TypeScript então a gente estava fazendo a migração do Angular para o Vue e tinha algumas coisinhas que a gente precisava integrar alguns frameworks por exemplo a gente teve que usar por exemplo o Kendo UI dentro do Kendo UI a gente precisa usar um pouco de jQuery mas juntamente com o Vue ficou aquela mistura de frameworks mas muito bem integrado não teve conflito nenhum não teve nenhum problema então ele não acaba causando maiores problemas caso você precise usar outras bibliotecas JavaScript alguns outros pontos interessantes sobre o Vue é que o Vue foi desenvolvido para criar um framework voltado para o front-end para criar um framework voltado para o front-end porém com alguma das melhores partes do que há em React e Angular se você já trabalhou com Angular e com React vai sentir que de fato realmente o Vue ele tem o que há de melhor dos dois mundos tanto do React e do Angular a sua biblioteca principal é focada apenas na camada de visualização por isso que o nome se chama Vue e ele é muito simples de realizar a integração contra os bibliotecas do projeto já existente que foi o que aconteceu nesse projeto que eu estava atuando a gente teve mais ou menos um prazo de três meses para fazer a migração e de fato a gente conseguiu fazer a migração em pouco tempo e a curva de aprendizagem acho que isso que tem atraído bastante gente para o Vue.js para quem já o front-end ele como tem um conhecimento muito forte de JavaScript um conhecimento muito forte de HTML e CSS sendo um problema para ele é até porque você não tem a necessidade de usar o TypeScript embora não seja um problema usar o Vue com o TypeScript eu até cheguei a usar por um tempo mas eu achei um pouco verboso perde um pouco o foco do que é o Vue dele ser um pouco direto e simples ter um código mais simples e o legal dele é que você pode estar usando os padrões de HTML dentro do contexto do Vue.js então aqui tem um pequeno exemplo de uma aplicação em Vue se vocês olharem rapidamente essa aplicação aqui vocês já vão entender mais ou menos o que está acontecendo aqui geralmente no arquivo .vue o que a gente encontra a gente encontra códigos de HTML de JavaScript e de CSS juntos mas tagueados por exemplo aqui por exemplo nós temos os templates porque a gente não está trabalhando aqui eu até esqueci de colocar aqui a abertura e o fechamento da tag template que é exigida ali pelo Vue então temos aqui por exemplo o que ele está fazendo aqui é uma aplicação onde tem o input onde toda vez que o usuário for digitar uma determinada palavra um novo item e for apertar a tecla enter do teclado ele vai adicionar um novo item numa lista então vocês podem notar que por exemplo eu tenho aqui eu crio por exemplo meu modelo que é o novo item então eu declaro aqui dentro da tag script que é todo esse bloco aqui do JavaScript do VueJS então declaro ele dentro de data então eu declaro aqui novo item como vazio até porque ele começa como vazio porque eu vou adicionar um novo item ele começa como vazio e itens dentro de um array porque ele vai guardar dentro dessa listinha aqui opa não posso clicar com o mouse aqui se não dá problema então aqui eu estou usando eu não sei como é que se fala mas esqueci eu estou usando uma palavrinha reservada do Vue que é o VueOn é quando você trabalha com determinadas ações dentro do VueJS e usa essa palavrinha reservada juntamente com 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 palavras já reservadas do próprio JavaScript como por exemplo o KeyUp que ele vai identificar de fato qual é a tecla que você está usando ali no teclado e eu adicionei aqui o método um método chamado adicionar onde eu declaro aqui os métodos que eu vou estar usando dentro do escopo da minha aplicação onde eu adicionar aqui se quando o usuário for digitar alguma palavra ele for digitar e for apertar a tecla enter então ele tem que adicionar aqui um novo item e ele vai adicionar aqui um novo item então vocês podem perceber que esse pequeno exemplo ele não mostra todos os pormenores de fato do do VueJS mas vocês podem notar que é muito parecido com o que já fazíamos no passado de misturar HTML com JavaScript com CSS eu vou estar explicando de duas maneiras porque o Vue ele trabalha com duas características que é a característica de trabalhar com single page que no caso é não lembro direito o nome do conceito mas é você trabalhar com toda uma estruturação de um index .view enfim uma página .view com todos os itens integrados aqui o HTML JavaScript CSS tudo misturado tudo junto mas eu vou estar explicando como a gente pode estar separando esses arquivos para ficar de uma maneira um pouco mais organizada então vocês podem notar que é uma coisa muito simples e que de fato nós já conhecíamos já na próxima aula eu vou estar explicando a vocês a como a gente pode estar instalando de fato preparando o nosso ambiente de desenvolvimento para poder dar prosseguimento com o nosso tutorial e na terceira aula eu já vou estar fazendo a estruturação o esqueleto de fato para poder enfim começarmos com a nossa demo então peço a vocês para entrarem aqui no meu repositório do GitHub vou até deixar aqui disponível por alguns minutos se vocês quiserem pausar para poder identificar aqui o link já baixem esses 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 itens o Visual Studio Code caso você queira usar outra IDE pode estar usando o Node.js agora o Vue vocês podem estar deixando que na próxima aula eu vou estar explicando como é que a gente pode instalar então eu peço para pelo menos vocês já deixarem instalados o Visual Studio Code o Node.js e o IARN porque sem eles a gente não consegue prosseguir para a próxima aula que é a aula número 2 e o IARN